Por que que você falou aqui que vocês têm o buy pra Petro? O que que vocês veem de bom? Em algum momento ela ia ficar só com o filé mignon, que é o pré-sal. Eu queria entender até a sua visão de Petro mesmo, porque a gente fala bastante dessa questão do novo governo e no começo do ano, de fato, se precificava, na verdade, em tudo, né? Essa catástrofe geral. Tanto que você viu no começo do ano, o Banco do Brasil é 32. E agora tá 50 de novo. Petro foi a mesma coisa. Você viu lá embaixo, aí subiu tudo de novo. Enfim, aí Petro tem essa volatilidade maior mesmo. Mas por que que você falou aqui que vocês têm o buy pra Petro? O que que vocês veem de bom? E depois o Vitão pode até, se ele quiser trazer um contraponto, acho que é legal também. Vamos lá. A gente indicou a Petrobras, se não me engano, no começo, no final de 2019, um pouquinho antes da pandemia. Veio a pandemia, né? Jogou as cotações de tudo pra baixo. O petróleo teve alguns contratos que chegou até patamar negativo, a gente manteve. E daí, o petróleo voltou pra sua média histórica ali de 70 e poucos dólares ao tempo, foi se recuperando, né? E a nossa visão era de que, poxa, a empresa tinha sido saneada da maior dívida do mundo pra ser uma das... viria a ser uma das maiores pagadoras de dividendo, né? A nossa leitura é a seguinte. Pô, a empresa ficou, se não me engano, quatro anos sem pagar dividendo. Se não me engano, 2015, 16, 17, 18... Posso estar enganado no tanto número que a gente vai se perdendo. Mas pode ver depois no Estados Invest lá. Só que o que aconteceu? Ela foi... Ela não estava pagando dividendos porque ela estava retendo capital pra amortizar aquela dívida e vendeu uma série de ativos, ativos não-core, né? E em algum momento ela ia ficar só com o filé mignon, que é o pré-sal. E hoje 80% da produção dela vem do pré-sal. E a gente acreditava que, poxa, uma empresa saneada, que tem ativos bons, poderia ser uma empresa de dividendos, principalmente quando o governo federal precisa de dinheiro pra fazer as suas políticas públicas, né? E, de certa forma, foi isso que aconteceu. Quem comprou, quando a gente indicou, recebeu em proventos muito mais do que o valor pago. Então, eu acho que foi um bom investimento. Agora, temos um novo governo. Então, eu brinco que, assim, quem seguiu a gente lá atrás já tá jogando com o dinheiro da casa, né? Porque o cara botou 100, já botou 150, mais ou menos, de dividendo, e ainda... Já tirou o que colocou, agora só com o dinheiro da casa. Já tirou o que colocou, agora tá jogando com o dinheiro da casa. E a minha tese é de que quatro anos pra uma empresa de petróleo é... Assim, é que nem vida de cachorro, né? Que um ano vale mais. Aqui, acho que é o contrário. As vidas das empresas de petróleo, elas são longas, né? E por mais que, às vezes, a gente tenha um governo que faça besteiras, e dá pra fazer besteira, vem sempre alguém que conserta, e eu acho que se tem alguma coisa que a Petrobras mostrou, é uma capacidade de regeneração muito rápida, né? A gente teve o maior escândalo de corrupção da história, a maior dívida corporativa da história, e depois de quatro anos, tava pagando, talvez, um dos maiores dividendos da história também. Ela começou a pagar dividendos no trimestre, o que ela chegou a valer na mínima. Exato, então, tipo, a capacidade de regeneração, lembra o Wolverine, assim, o cara leva tiro, leva porrada e tal, e depois nasce mais forte, né? Nasce mais forte. Tomou um adamantium, né? Antes era rosto. Eu não gosto de muitas coisas do que estão fazendo, eu acho que outras têm várias amarras, né? Que não dá pra fazer muita coisa do passado, eu acho que a sociedade também tá mais vigilante, mais cansada, né? E eu acho que demora pra fazer, né? Mesmo o petrolão demorou, sei lá, 15 anos pra quebrar a empresa. Mas nesse nível atual, assim, de preço, até tentando fazer, vai, como se fosse um advogado diabo aqui. Se a Petrobras inventar, por exemplo, ah, vamos que, vamos começar a investir nessa, construir refinaria e voltar tudo o que a gente tava fazendo, passando, eólico offshore, né? Que era aquela intenção. Isso não poderia causar uma degradação muito grande no fundamento da empresa a ponto do preço cair tanto e não seria, talvez, uma melhor entrada nesse momento? É, sendo bem realista aqui, o meu otimismo, ele é sempre compatível com o preço. Eu já fui mais otimista. Entendi. E o preço subiu. E acho que nas últimas semanas tem algumas coisas que têm me incomodado cada vez mais. Talvez a gente revise em algum momento a nossa posição. O preço de dividendos veio junto com isso, Ana.